e a gente volta ainda naquela emoção da parte 1 que a gente apresentou eu encerrei dizendo que o seu pai tinha razão quando lá no passado ele dizia que você tinha uma missão e que ia falar para a multidão ele tinha 6 filhos e uma filha e logo eu olha como ele foi visionário logo eu ele ficava com essa coisa comigo que você ia falar para a multidão ele falava que eu ia ser pregador de multidões ele falava isso para todo mundo desde criança ele já sabia o que ia acontecer com você hoje ele tinha toda a razão e ele realmente o que ele falou está se cumprindo e você tem falado para multidões na parte 1 que eu convido vocês todos a assistirem porque foi muito emocionante todo mundo que assistiu todo mundo que assistiu eu recebi várias mensagens falando que chorou eu já estou antecipando esse papo porque eu sei os meus seguidores como são e é isso exatamente que vai acontecer Marion você com 26 anos você foi parar em Botucatu que é a cidade que nós estamos agora não tinha parente nenhum aqui não tem não é assim veio desestruturado emocionalmente a igreja que a igreja te acolheu foi importante para você você ficou naquele período na igreja e aí você volta para o mundo então mesmo na igreja ela é terrível gente mesmo na igreja é que é assim é aquela coisa da natureza da gente né Léo porque o medo é uma coisa que passa hoje uns meses a gente estava ótima isso é igual a mulher que fala eu não quero ter filho que dói com a boca ótima para trabalhar que cicatriz ela contou na parte 1 a história da boca que ela quase morreu eu poderia tirar até a chapa quer que não, não tira eu estou tratando agora vou plantar vou plantar a gente vai chegar aí só para contextualizar vocês para atualizar vocês na parte 1 nós terminamos a Marion contando de uma ocasião que ela passou que foi muito triste ela quase perdeu a vida três caras pegaram ela fazendo foi coisa prometendo que seria um programa foi coisa mandada por uma outra por uma outra cafetina lá e aí ela com uma corrente eles esfregaram essa corrente na boca dela rasgaram a boca dela quebraram os dentes ela foi parar no hospital socorrida por pessoas que a turma não sabe quem é estava meio desacordada mas com certeza foi uma providência divina e aí por causa desse episódio isso me deu medo sim por causa desse episódio ela veio parar aqui em Botucatu e eu vim de São Paulo até Botucatu para conhecer a história da Marion porque a Marion é a rainha do TikTok com um milhão e cento de seguidores é a rainha do TikTok com certeza eu tenho muito orgulho de estar aqui apresentando mas você acha gente imagina Léo Áquila aqui na minha casa meu amor quem Léo Áquila meu amor perto de Marion no vídeo ela já sofreu tanto quanto eu até mais viu mas a sua história é muito é muito pesada e emocionante e leve ao mesmo tempo você consegue fazer a gente oscilar olha eu já ri eu já chorei eu já me emocionei gente do céu mas vamos lá você veio parar em Botucatu com 26 anos por causa de uma agressão que quase te apresentou a morte por medo de perder a vida você vem para a igreja em Botucatu que uma pessoa te trouxe teve esse lado teve esse lado e aqui você está até hoje não eu já fui embora ah você foi e voltou algumas vezes gente é um chamado esse Botucatu na sua vida é porque aqui eu fui eu vim para cá num momento muito delicado da minha vida então eu aprendi a gostar daqui é um refúgio mesmo eu vou embora e volto quer dizer agora vai fazer dois anos de outubro que eu estou de volta em Botucatu por mais que minha família talvez achava que eu ia mudar de vida quando aconteceu isso agora não vem pelo amor vem pela dor nossa história a gente já ouviu agora vai agora nossa e parecia mesmo porque eu você chegou a balada aqui sim nossa mas a igreja tem coisas muito boas as pessoas e tal eu me envolvi conheci pessoas comecei a cantar na igreja fazer trabalhar na igreja fazer programas de rádio para a igreja Eliseu nada de Marion Eliseu até então Eliseu nada de Marion e aqui em Botucatu você começou a trabalhar em rádio também em rádio mas para a igreja em princípio para a igreja em 96 eu já comecei a fazer programas para a igreja por causa da voz você vozeirão mas aí gente quem nasceu para ser é outro chamado não tem jeito não tem jeito então eu acabava me envolvendo nossa eu tenho cara de história que eu não posso nem pensar mas cara de história você fala não é verdade não é incrível é meu amor e aí eu falei nossa não importa porque as vezes acaba escapando alguma coisa oh meu Deus vira um escândalo eu já tive tantos escândalos eu não poderia ser Marion escândalo embora daqui acho que umas 5 ou 6 vezes a gente tem que preservar a imagem das pessoas o nome das pessoas e identidade das pessoas faz parte isso se chama ética então então isso é uma coisa tá mas vamos continuar aí você está em Botucatu você se recuperou o medo passou porque o medo passa você disse né aí eu aí pronto aí eu percebi o que era mais interessante que São Paulo tem umas coisas interessantes aqui mesmo sabe por que porque aqui Marquinhos sabe aqui a cidade ela vive muito uma coisa de aparência né então eu acabei sabe adaptando-me ao interior e aí você começou a transitar entre Eliseu e Marion Novi é não mas aí essa coisa da Marion como eu disse a você o Ted eu comecei a fazer profissionalmente Ted é o personagem da rádio que ela fazia que era um escape por que em algumas situações aqui todo mundo conhece todo mundo então eu não podia sair montada não imagina de jeito nenhum nem pensar então eu acabava montando uma fantasia que fosse quatro paredes sair de jeito nenhum e o Ted foi uma ideia que eu tive pra poder mostrar as asinhas pra fora porque eu tinha que eu tinha que como que eu posso dizer isso eu tinha que ampliar os negócios né sim porque aqui né existe essa coisa da imagem da travesti né que se procura mas no povo tão discreto como é que você divulgava que você fazia esse outro trabalho assim esse plano B e cobrava por isso então menina você sabe que essa arte a maior arte não é fazer né é atrair assim né isso eu acho que eu tenho uma habilidade natural um olhar uma palavra que você fala você já vai entender e eu tenho a sorte de saber fazer humor naturalmente então você faz uma piada e aquela piada não é piada né brincando as pessoas dizem as verdades olha aí ó tá vendo e como eu fiquei popular aqui no caso do rádio eu não tinha contato com todo mundo e aí quando eu criei o TED que foi 2009 2010 pro rádio foi muito bom porque TED sempre foi uma coisa indefinida né mas atraiu também o movimento LGBT nossa e foi isso foi maravilhoso revolucionário pra né estar no interior mas o rádio era uma coisa boa porque eu fazia jornal de manhã fazia problema de humor muita gente e aí tem a história da casa de chocolate você sabe dessa história da loja de chocolate na Mando a história será essa eu ficava lá você fazia tipo uma presença VIP não eu ficava parado lá mesmo era um ponto eu achando que ela dava uma presença ai eu fui muito ingênua ai meu Deus tomando caputinho que ingenuidade era o ponto tá entendi plena luz do dia mas de menino menina meu amor TED você é abusada hein e as vezes de shortinho com essas pernonas de fora você já me fez de short não já viu eu já tive de TED você não usava peru eu pedi um outro estilo assim porém o que que aconteceu o interior é muito compacto né e as notícias correm também nossa isso me prejudicou na rádio né e aí acabei tendo problemas na rádio né e eu fiquei sete anos registrado aí depois quando as coisas começaram a aparecer e aí eu tive aí eu quis fazer rádio e eu tive que pagar horário né eu queria trabalhar mais né minha mãe tava viúva minha mãe já casou três vezes viu gente já ficou viúva duas depois do seu pai meu pai morreu ela ficou quatro anos e casou aí o velho que ela casou dezessete anos mais velho sete anos ficou ruim e morreu aí ela tava viúva já fazia cinco anos ela falou mãe cuidar da minha mãe fazer uma boa missão fazer uma coisa boa na vida aí eu fui lá pra ficar com a minha mãe mas eu não tenho credibilidade nenhuma sinceridade é tudo não porque não é quantas vezes sabe eles achavam por isso que agora eles nem ah tá que bom aposentou parabéns né tá e eu fui pra ficar com a minha mãe de verdade pra cuidar dela tava com setenta e cinco pra setenta e seis anos morando sozinho só que eu e minha mãe também não bate muito porque ela minha mãe é uma pessoa de uma personalidade muito forte né e eu você é terrível sempre foi aí eu e minha mãe não deu certo porque acho que uns quatro meses não veio nem isso pra minha mãe e aí arrumei uma casa fui morar do que outra casa aí fui fazer doce pra vender é empracicada é fui fazer doce congelado que eu cozei aí eu vim vender aqui vim trazer no fim de semana aqui pra ficar tudo que eu conheço mas lá é complicado esse negócio viver esse trabalho é nossa é proporcional né cidade grande tem um pessoal que manda né e você tem que tomar muito cuidado que é gente pesada aí eu vi que e aí entram outras coisas a idade da gente não concorria com a molecada né tem um monte de coisas aí e dos anos pra cá eu via que de Eliseu ainda se se segurava é mais é mais complicado pra prestar o serviço e aí eu falei nossa eu vou voltar pra Botucatu e voltei tinha um ano lá um ano e pouco e voltei voltei em outubro e a pandemia começou em fevereiro aí eu voltei pede né tá comecei a fazer alguma coisa em loja também o pessoal que eu conheço muita gente eu tava aqui a situação será que eu volto pra São Paulo nossa faz tanto tempo mudou tudo né eu peguei nesse período tem tanta coisa eu fui pro Rio Grande do Sul tem muita coisa tem muita história Campinas morei em Campinas um filme só tem né porque não dá pra detalhar morei três meses no Rio Grande do Sul morei no Rio de Janeiro não aguentou o frio do Sul? então lá no Sul é diferente tudo é diferente lá né então nós vamos buscar hoje mas é diferente e eu era uma novidade por algumas razões São Paulo meu porte físico o seu biotipo de pele existe o lado bom só que o lado também já sabem de pá não é daqui e aí isso também acaba criando te isolando aí eu falei vamos voltar pro outro cartão e voltei tava né começando aí tem a história das mulheres né que eles diziam é muito bom pra conversar com as mulheres tem todo um só que a pandemia veio e aí a coisa ficou feia você seria a celebridade que você é hoje se não tivesse tido pandemia? não imagina imagina jeito nenhum se não tivesse tido a pandemia talvez eu nunca falasse sobre meu trabalho assim porque sempre foi uma coisa que algumas pessoas sabiam mas sempre muito escondidas é porque ninguém tem coragem de perguntar e tinha gente que nem fazia ideia também é muita gente não porque eu não eu não não que eu tivesse algum problema de falar sobre isso mas não tem necessidade eu acho você fazia necessário é não sei com quem se interesse pelo né senão como é que eu vou ficar falando sim né você já sofre preconceitos agora vem cá como é que uma pessoa ela é bom começou a pandemia legal não sei o que fazer tô aqui todas as coisas estão começando a dar errado porque não entra dinheiro e tal tem um tal de tiktok que inclusive a pessoa vem a ser uma grande celebridade lá tem um tal de tiktok aí eu vou abrir pra bater papo com as pessoas sem grandes pretensões você me contou isso hoje é sem grandes pretensões tá precisando desabafar e aí do nada você começa a ver lá 10 mil seguidores 20 mil seguidores 30 mil seguidores 500 mil seguidores 1 milhão de seguidores agora como é que você definiu que você sem ninguém perguntar ia começar no tiktok a contar as suas experiências de vida e até inclusive falar dos programas que você fez então eu sempre durante a vida eu sempre fiz psicanálise sempre só que isso não é barato não é e aí nos últimos anos tava dando tava podendo então é como se eu tava precisando muito falar um pouquinho porque não psicanalista contava tudo sobre isso sobre isso tudo bem tô pagando vai ouvir e não vai julgar e aí o ano passado eu tava nossa que situação trancada aqui dentro e quando eu via o tiktok tinha essas coisas de dancinhas no brasil eu falei ah não sei fazer isso vou contar minha história vou ficar contando uns vídeos aqui pelo menos eu desabafo eu ficava imaginando que ia me xingar além de fazer da conta e eu comecei a fazer na primeira semana a reação foi muito positiva uma coisa assim e eu até achava que era uma coisa orquestrada sabe como se tivessem combinado todo mundo vão falar olha você é maravilhosa sua história é linda porque a vida toda eu fui muito julgada por causa da igreja você imagina pedrejada julgada condenada então você não achou que sua história fosse ser interessante para a igreja não não eu não tinha vergonha da minha história porque era eu que escolhi a minha história era a minha vida mas eu não ficava contando porque as pessoas julgam mas você não pensou que você fosse se tornar uma pessoa tão interessante nunca quando eu entrei comecei a crescer eu falei mas será que isso aí não é robô não eu achava que não era verdade os números sim eu achava que aquilo era dos robôs que aparecia aquele número para você achar que você tinha porque era uma realidade distante do que você acreditava que poderia alcançar não tinha como se não tinha não tinha sentido aquela tinha dia que eu recebia quatro mil comentários num vídeo eu não conseguia nem ler mas o que eu li era falando a mesma coisa você é maravilhosa sua história é linda você é guerreira parabéns e eu falava será que eles estão entendendo o que eu estou falando porque eu falei gente esse pessoal tem alguma coisa errada vem cá então na internet ao contrário do que a gente pensa não tem só discurso de ódio não, não, no meu caso não eu tenho vídeos eu tenho vídeos com com 10 mil comentários eu tenho vídeo com um milhão de curtidas vídeos com 10 milhões de visualizações milhão de curtidas senhoras senhores pessoal LGBTQIA+, também mas todo tipo de gente brasileiros, europeus é, é, é também e começaram a me convidar para dar entrevista para os psicólogos porque eles acharam que a minha minha maneira de lidar com isso é muito eu dei várias entrevistas aí quando começou a entrar dinheiro então todo esse vestígio todo esse vestígio começou a se reverter em dólares aí me assustou mais ainda me assustou mais ainda a primeira live que eu fiz eu ganhei dia 23 de julho 138 dólares quanto tempo você ficou em live? ah, eu comecei acho que umas 10 e meia 11 horas da manhã? da noite da noite e fui até uma e pouco da manhã e aí quando você olha lá na sua conta tem o assento é, aí eu falei e agora para tirar isso daqui daqui e aí você começou a ganhar dinheiro com isso como eu nunca ganhei na vida amada eu já trabalhei quando eu era jovem sim eu já fiz já fiz em 24 horas já fiz 7 atendimentos sabe o que é isso? em 24 horas haja co é co boca e boca nossa 7 atendimentos é em 24 horas gente do céu ficar uma semana sem conseguir trabalhar é, eu ia ficar uma semana sem conseguir sentar é nunca ganhei nem perto do seu ano não, você sabe como que é eu não sei não porque eu não não, você sabe assim não ganha essa ilusão isso é mentira ah, tá a vida fácil é mentira que ganha uma fortuna é mentira isso é mentira não existe isso isso é marketing ah, isso me conforta não porque algumas vezes já pensei ai, fiz tanto de graça podia ter cobrado é, mas é pouco não tem como claro que às vezes aparece alguém mas não é uma realidade eu vi uma notícia em algum site talvez Terra você deu uma reportagem para o Terra que você ia se aposentar dia 4 de maio dia 3 de maio não, foi assim eu declarei minha aposentadoria dia 29 de abril a aposentadoria do plano B sabe aquele que ela cobrava para fazer amor amor remunerado porque por várias razões essa coisa da aposentadoria uma essa consciência da idade eu não aguento mais fazer o que eu fazia ah, não dá para concorrer também não, então existe a concorrência que é um fato meninos e meninas lindas perfeitas jovens carne nova carne nova né condicionamento físico se eu não conseguiria fazer sete num dia não, hoje nem dois ah 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 nem, Léo nem dois Léo pelo amor de Deus nossa, eu não conseguiria nenhum ah 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 eu não conseguiria eu sou muito fraco não, mas é complicado as pessoas acham que é festa não é não é pesado é complicado não é a gente que escolhe a gente é escolhida cada coisa é uma mercadoria é então é muito complicado e aí então segunda coisa é essa terceira coisa é eu falei é melhor eu parar enquanto eu ainda enquanto está bem é do que você chegar uma hora que você fala nossa acabou né a história do vinho do vinagre é aí só eu estou há um ano sentadinha aqui nesse ambiente é ganhando o que eu não ganhei a vida toda e sentada em casa protegida sem risco ninguém vai te agredir não nada nada não vou sentir nojo de nada porque tem coisa que você enfim é muito pesado isso as pessoas ficam ah não existe é que as pessoas ficam romantizando a prostituição e não é bem assim até porque assim uma coisa é você ler um livro que não tem cheiro ver na internet que não tem cheiro outra coisa é pessoalmente eu não estou contando tanta coisa eu tenho uma história que eu contei de um rapaz que eu fui atender uma vez perguntar se eu já atendi alguém fedendo aí ele entrou nossa sabe aquele cheiro de soa aquela coisa aí eu falei moço vamos tomar um banhozinho né tá eu sempre falo isso ele não depois eu falei não mas vamos agora dar uma relaxada tudo ali não não depois eu falei amado você desculpa mas vamos tomar assim antes senão não vai dar você está falando que eu estou fedendo você acabou com mim você é uma travessa e vem falar que eu estou fedendo eu falei você está sim aí ele falou assim eu falei eu estou indo embora eu estou indo embora ele falou não 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 sei o que ele falou que eu estava trabalhando eu falei eu quero fazer o meu trabalho né aí eu falo grosso ele não não sei o que aí foi tomou banho mas é que você é uma pessoa grande forte imagina eu raquete desse jeito ele vai falar tá bom é mas eu enfrentei e aí eu falei para ele assim ele falou não mas eu estava trabalhando eu falei eu quero fazer o meu trabalho ele não não sei o que não é daí aí foi tudo bem aí foi embora aí outras vezes ele me chamou e aí ele vinha tomar banho cheirosinho e eu sou muito terrível eu falava nossa cheiroso isso é chutar cachorro eu sou terrível as pessoas a admiram talvez não seja os fatos em si mas a sua coragem de assumir uma coisa que ninguém faz e no mundo que ainda é muito preconceituoso e tal bom aí gente resumindo assim a Marion subiu tanto 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 que eu nem tinha tiktok quem fez o meu foi a Gretchen ela pegou meu celular um beijo pra Gretchen eu amo tanto ela será que um dia eu vou ter acesso a ela eu te prometo bom Marion aí a gente chega nesse momento então que eu nem tinha tiktok e as pessoas comentando pra mim Marion Marion que porra de Marion quem é essa cara de Marion é isso deixa eu ver deixa eu ver cara de Marion aí eu tô lá aí eu printei uma tela sua e mandei pro Marquinho meu assessor eu falei por um acaso essa Marion não é Ted babado aí ele falou é eu falei olha gente mas como que ele cresceu tanto assim do nada parece que eu dormi e você não era nada eu acordei e você é uma estrela cara caramba mas é eu não tenho explicação é muito louco porque como com o Ted é muito amado né aqui na cidade eu fiz televisão aqui fiz rádio televisão fui no Silvio Santos fiz no Rádio tá bom legal ele tem talento que legal aí eu fui contar minha história não dá pra saber o que que passa na cabeça né Marion já já tá vivendo de Tik Tok há um ano um ano um ano dia 23 de julho faz um ano que eu ganho dinheiro das pessoas que entram na live e isso possibilitou pra Marion coisas que ela nunca teve salários que ela nunca teria como artista porque o Brasil desvaloriza assim os artistas de televisão até eles acham que a gente tem que trabalhar de graça é um inferno mas enfim eu pagava pra fazer o Ted agora meu amor vão ter que rebolar pra ter a Marion não fique a rainha do Tik Tok respeita essa rainha olha como que é a televisão aí a menina repórter ele vai pro doutor falou assim então a gente quer fazer uma matéria com você o pessoal vai vir revista de sábado que é um programa fazer e você é um artista que todo mundo fala eu falei ah sim ela falou assim só que não é pra falar da Marion não eu falei como que é é não porque é um programa de tarde então fala do Ted só do Ted você acredita nisso eu tive que fazer de Ted em setembro do ano passado e gravamos aqui dentro a repórter depois saí no carro de som na rua fizeram a matéria mas nem pensaram pelo amor de Deus não pode falar essas coisas na televisão horário então tá bom Marion quais são os planos a partir de agora porque o Tik Tok é uma realidade já é mas nós somos seres insaciáveis a gente quer mais a gente vem um sonho realizou já que é outro já é outro sonho eu sei que a gente é assim o ser humano é assim e qual é o próximo passo agora? ai gente então aí eu aposentei ninguém acredita ninguém beijei nunca mais a família não acredita ai gente que vergonha que eu fico mas o que que acontece você sabe que agora na pandemia o que eu recebi de proposta sério mesmo o casal eu estou indo ai fala não posso não atendo imagina a pandemia sou doida quero morrer nem pensar mas um monte de gente um monte um monte algumas ameaças algumas pessoas falam de você se você contar inclusive daqui na cidade mandando mensagem mas você não vai fazer isso você tem uma claro que não imagina Deus me livre só que teve um detalhe também criou-se uma expectativa muito grande e eu falei essas pessoas não estão querendo aquilo elas estão querendo uma fantasia porque eu fiquei popular a celebridade e eu falei isso tudo também quando eu decidi aposentar agora você tinha que aproveitar para poder porque tem um monte de gente que te conhece eu falei não não é assim por falar em resgatar alguma coisa que você perdeu no episódio 1 dessa conversa que a gente teve nós choramos a gente se emocionou de você falar que a coisa mais importante da sua vida era a escola sim antes tarde que mais tarde antes tarde que mais tarde ainda dá tempo é mas como se hoje hoje não hoje não faria mais sentido não não por causa da profissional que me preencheu por causa do tiktok eu fiz uma carreira acadêmica deitada então então não substituiu mesmo os seus clientes muitas vezes não viravam pacientes conversar mulheres quantas vezes o ano passado eu tinha dois atendimentos conversando eles eu conversei três horas ouvindo falando e tantas histórias tristes que você passou gente assiste o episódio 1 porque a história da Marião é uma coisa de louco nada apagou esse teu sorriso então por um tempo quando aconteceu eu tinha vergonha de colocar a mão na boca até hoje eu tenho com esse sorriso lindo é mas eu não dou close a distância que eu fico não sei se você já viu quando eu estou fazendo live eu tenho uma distância agora eu estou falando o que eu vou fazer mas eu estou vendo de perto está perfeito eu sei que não são meus dentes mas aí é um conflito interno e aí eu lembro é porque te remete a uma situação que foi muito difícil para você é uma coisa eu sonho às vezes que está acontecendo você concluiu a minha pergunta de falar qual é o seu sonho seus próximos projetos então Portugal que é uma coisa que e aí uma coisa que eu gosto eu vou voltar para fazer essa coisa de teatro que eu vou fazer uma coisa que eu fazia com o Ted um personagem alguma coisa e então eu estou feliz conhecer Portugal que é uma coisa que eu nem porque nos anos 90 eu tive oportunidade para ir para fora para trabalhar era uma febre e eu tinha não vou porque tinha que ser icônico ou alguma coisa nunca vou querer mudar nada isso lá no passado é então meu plano é ir para Portugal fazer teatro lá fazer espetáculo de teatro lá ou monólogo contando um pouco da minha vida que eu acho ótimo que você escreve bem fala bem agora eu ouvi alguém te perguntando na sua página do tiktok se lá você vai fazer vai aceitar algum cliente não a gente não pode falar nunca porque falar nunca é tolice nunca não isso é tolice mas eu espero que eu não precise espero que eu não tenha necessidade espero que eu só namore um por dia não aceito ganhando presente foi claro mas você sabe que a gente fica tão profissional com essa coisa de relacionamento na minha vida foi assim na minha vida foi assim vou falar nisso você teve algum amor? amor? ai amado quem ou só fixe logo a gente só a gente não se apaixona a gente faz festa negócio você nunca se apaixonou? não paixão a minha paixão acabava na cama eu me apaixonava até na cama acabava na conta bancária eu me apaixonei por contas bancárias mas na cama era quando tinha alguma coisa física que você e não se dá eu tive a oportunidade eu recebi convite de casamento muitos durante a vida de homens e de mulheres e queriam mudar a minha vida e eu nunca quis porque eu falava não quero isso eu não quero mudar de vida e entrar dentro de um sabe de uma caixa eu gosto da liberdade né mas onde você quer estar com 80 anos? como e com quem? 80 anos? e com quem? ai amada com 80 anos ai eu quero estar com saúde tem que ter saúde mas se não viver mais sozinha? então eu tenho um problema sério né eu tenho um problema sério de relacionamento sabe eu sou muito difícil de conviver eu acho que eu não conseguiria morar com alguém eu teria cada um na sua casa né mas é uma possibilidade é porque morar junto não acho não consigo mas então você considera ter alguém se a pessoa topar sim 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 eu vou estar com 80 eu vou querer alguém de 30 olha gente a gente vai ficar com essa parte 2 por aqui porque tinha muita coisa pra gente conversar você é um encanto esse teu sorriso eu quero que você saiba que é uma luz porque antes de eu te conhecer e de ligar até de babado a Maria eu não ouvi que eu já ouvia falar desse teu sorriso e continue assim não deixa ninguém apagar esse sorriso não vai ter corrente meu amor que vai apagar esse sorriso nunca em nome de Jesus amém continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é trazendo alegria pra gente eu adoro a página da Marion eu sigo eu assisto as lives às vezes eu tô ali com fone trabalhando mas com fone te ouvindo não posso participar porque eu tô ocupadíssima mas eu tô pintando algum quadro mas eu tô ali tô te acompanhando e tô vibrando e torcendo por você pra gente encerrar a sua participação a grande pergunta do quadro né e aí é uma coisa de você falar de você mesmo lá na mais pura essência mas que trans é essa? eu acho que eu sou a trans que tinha tudo pra dar errado nasci num lar pobre preta semi-analfabeta saí de casa com 15 anos porém eu decidi trilhar um caminho que eu não me arrependesse de nada então eu trilhei esse caminho até hoje eu não tenho nada que eu faria diferente na minha vida eu sou a trans que faria tudo de novo do mesmo jeito se eu errei eu errei querendo acertar eu não tenho que me arrepender me envergonhar nunca fiz nada nunca forcei ninguém a nada nunca bati na porta ninguém ofereceu nada sempre quando fiz algumas coisas no meu trabalho me procuraram né então eu sou a trans que que é isso que vocês veem né eu não tenho segredo eu sou isso aqui que você viu pessoalmente não tem encanto não tem nada é isso aqui é isso aqui eu resumiria a Maria Novick é este sorriso gente ai eu estou muito apaixonada por ela por essa oportunidade porque eu já tinha conhecido a Maria como Ted Babado em 2010 não imaginei também que você fosse crescer tanto né não subestimei você porque a gente não teve tempo pra isso nem amizade pra isso mas não imaginei que você fosse crescer tanto e que um dia eu ia ter o prazer de vir na tua casa almoçar com você obrigada foi muito bem recebida uma comida deliciosa o melhor arroz que eu já comi na vida eu fiz não fiz quase tudo só o arroz e foi a melhor eu falei pra ela não só tem mais nada só esse arroz e um ovo já me bastava eu preciso falar eu sei que já falei bastante mas eu preciso falar da Léo rapidinho é a Léo pra mim eu vi a Léo na TV e eu falava ela ela trilhou o caminho do artista da artista pelo talento pelo mérito próprio e sempre eu admirava porque eu falava gente que coragem algumas pessoas falam que eu sou corajoso mas eu não vejo isso porque é como se é outra coisa e no seu caso quanta coisa que você enfrentou pra ser a Léo Aquila e causar isso não só em mim em milhares de pessoas milhões de pessoas então quando você entrou na minha live a primeira vez você lembra que eu fiquei tão feliz e agora de novo quando você falou de vir aqui eu falei meu Deus ela vai vir na minha casa então eu estou em estado de graça se eu ficar pensando eu vou começar a chorar porque eu te admiro demais você é um exemplo da pessoa que quando quer alguma coisa vai atrás e faz a minha vida sempre foi nos bastidores e tudo bem agora que está essa exposição mas sempre nos bastidores as minhas realizações e eu sempre admirava alguém você que me colocava enfrentou tudo e todos é isso que eu quero é isso que eu sou desde a história do apartamento que eu admiro tanto você investir em você e tudo as cirurgias então eu falo e quando você falou de vir aqui eu falei nossa eu acho que estou ficando famosa mesmo a Léo Aquila vai vir aqui falei pra ele hoje então muito obrigado por me escolher tanta gente que gostaria de receber a tua visita e você me escolher viajar até aqui então eu nunca vou esquecer disso eu sempre vou ser grata e quero muito lutar e vou lutar com todas as minhas forças meus seguidores pra você ter o seu programa de TV nós precisamos ter Léo Aquila apresentando o programa de TV e na Rede TV ela tem uma história na Rede TV e a gente sabe todo mundo sabe disso Léo Aquila e Rede TV tem muito ali e a gente quer ver muito e eu sonho muito em ver ou eu estou aqui ou no Brasil ver você apresentando o seu programa você vai ver em nome de Jesus é eu tenho fé e com a ajuda das pessoas os seus seguidores e os meus gente a gente está fazendo uma campanha isso e a gente está indo lá no Instagram da Rede TV arroba Rede TV e a gente vai comentar lá eu quero a Léo Aquila apresentadora é um compromisso moral que eu acho que a semissora pode me dar sim essa oportunidade e a gente vai batalhar por isso eu estou nessa estou contigo nessa porque vai ser uma vitória nossa foi um prazer muito, muito, muito grande eu quero que você gente, vamos ajudar a Marião a triplicar o número de seguidores que ela já tem que já passou de um milhão de seguidores no TikTok e a gente vai lá e a gente vai seguir você e a gente vai a partir de agora curtir você acompanhar você mais do que seguir vamos caminhar junto com ela porque ela está olha, aos 51 anos recomeçando uma história e assumindo a posição que o pai dela disse quando ela era criança que ela ia falar para multidões ele achou que fosse numa igreja mas é no TikTok então é isso a gente vai ver com o Chico que é o esposo maravilhoso Chico veio me acompanhando gente, obrigada por acompanhar essa entrevista capítulo 1 se vocês não viram vocês tem que ver porque foi muito emocionante mas como é muito eu falo demais eu peço desculpas gente, vamos encerrar esse babado segue, compartilha deixa um recado para a Marion segue a Marion vai lá vi você lá no vídeo da Léo prazer de conhecer vocês vão se encantar eu garanto quem não conhece vão se encantar e eu estou aposentada me respeita as más línguas de sério eu estou brincando tchau gente um grande beijo vai assistir um outro conteúdo agora que está sentindo coisa bacana nesse canal para vocês está mesmo só coisa maravilhosa tchau pessoal tchau